O Vasco terá um desfalque importante para a partida desta terça-feira, contra o Marcílio Dias. Pela primeira fase da Copa do Brasil, Paele está com indisposição e não vai viajar com a delegação vascaína para Itajaí-Santa Catarina. A suspeita é de que o francês esteja com Covid ou dengue. O Vasco encerrou na manhã desta segunda-feira a preparação para o confronto, em atividade realizada no CT Moacir Barbosa. O time tem chegado em Santa Catarina prevista por volta de 17h30 de Brasília. O clube deve divulgar ainda nesta segunda lista dos relacionados para a partida. Após ter negociações avançadas com o Vitória de Guimarães, de Portugal, pelo atacante André Silva, o Vasco não deve contratar o jogador. A vontade do atleta é de defender o São Paulo. A proposta do Vasco, com valores aprovados pelas 777 partners, era de cerca de 4 milhões de euros, 21 milhões de reais. As conversas com o clube português estavam bem encaminhadas, mas a chance de disputar a Libertadores pelo clube paulista pesa na decisão do jogador. André Silva terá uma reunião com o São Paulo nas próximas horas e pode concretizar o negócio. O G publicou mais cedo nesta segunda-feira que o clube paulista se via no páreo e tentava parcelar a compra do atacante brasileiro. O nome de André Silva foi sugerido por Emiliano Dias, auxiliar técnico do Vasco e filho de Ramon Dias. O argentino buscava nomes para reforçar o ataque da equipe, prioridade do clube no mercado. A sugestão foi enviada no fim de janeiro. No início de fevereiro, Alexandre Matos foi atrás de dois jogadores com características parecidas às de André Silva, Breno Lopes e Pedro Henrique. O perfil buscado era de um atacante de velocidade, que pudesse jogar tanto nas pontas tanto centralizado, ao lado de Vegeti, como David atua no 5-3-2 de Ramon Dias. Os dois nomes foram vetados pelas 777 partners pelos valores envolvidos. A proposta por André Silva, por sua vez, chegou à mesa da empresa norte-americana para aprovação do orçamento apenas na semana passada. Na quinta-feira, a 777 deu o aval para a contratação do jogador, no valor próximo aos 4 milhões de euros, 21 milhões de reais. O que pesou para o negócio não ser concretizado, no entanto, foi a preferência do jogador pelo São Paulo. Com isso, o Vasco volta ao mercado para tentar a contratação de um atacante que tenha esse perfil rápido, que possa jogar pelos lados ou centralizado, ao lado de Vegeti no ataque. O nome de Breno Lopes, nas últimas horas, voltou a ser especulado internamente pelo futebol do clube. A empresa norte-americana se mostra resistente à indicação do jogador do Palmeiras e pede mais sugestões para o ataque. O Vasco tem nove dias para fechar com algum reforço. A janela se encerra no dia 7 de março. Depois de anunciar oito contratações e gastar quase 100 milhões de reais, o clube ainda busca um atacante para fechar as prioridades da primeira janela do ano. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like, obrigado a todos e até o próximo vídeo.